Jogo de um dos maiores visionários da indústria. Capturado no Play 5. Ué, temos o Hideo Kojima como visionário, né? Não, calma, calma. Ó, ó, a mãozinha, a mãozinha. Acho que é Kojima. É a música do Death Stranding. Death Stranding 2. É Kojima. Rapaziada. Iiii, da Sony. Kojima. Kojima, Kojima. Eita porra, vamo. Kojima. Uh, o décimo. Kojima o rolê. Kojima. Aiii. Aí, ó, confirmado, é isso. Caraca. Nossa, cara. Esse bebê tá com problema. É Fragile. Olha a Aless Dook, a Fragile do Death Stranding. Ei, não é Death Stranding. Vamo ver. Não é, ela não tá com o corpo todo destruindo? Ah, é verdade. Não, mas é... É a música do Death Stranding. Não, é. Apareceu o Pod ali. Será que é... Prequel? Prequel? É prequel. É prequel com a... Eu acho que é prequel. Com a Fragile? Pode ser. Nossa, tá me dando arrepio, cara. Vou te falar, velho. É, lembrando que o Red Dead 2 é prequel do 1. Sim. Vai tomar por gentile, quando é capaz. Cara, essa música me faz chorar demais. Não. Não, não. Assiste aí. Assiste aí o bagulho. Assiste o... Eu não lembrava que ela tinha frio. Também não, viu? Não é falado. Eu acho que não é falado isso no primeiro, não. Obrigado. Nossa, que trailer bonito, cara. Mas a história dela é incrível. Ela tá fugindo, ó. É incrível. Tem que explorar. Tem que explorar. É o Death Stranding, cara. É a segunda área. É a Death Stranding. É a modinha. É a moda. Ai, é a moda! Olha a moda do meu! Fajutinha, né? Monociclo. É. né? Quem não jogou, jogue Death Stranding. Bebelu, Bebelu. Cara, esse bebê aí, a primeira anúncia de Death Stranding, todo mundo pirou nesse bebê. Não, e a palavra visionário se aplica ao Kojima. Se aplica ao Kojima, total. Ou o maluco. Ou o maluco. Ser hater de Kojima não tá aí? Não, não sou não. Eu não sou em Deus, você é morto. Iiiiiiiiih! Demais, velho. Caralho, que foda, hein. Que demais esse anúncio. Esse bloco já tá agora em 10. Agora. Agora. Legal. Mas esse bloco tá aí comigo, cara. É isso, tá aqui. Drown Ridge. Olha aí, ó. Aí, ó. Norman Reynolds. Peraí pra mim. Você sabe, eu disse quando eu disse que eu entendo como você fala. Mano... Ele tá velho, ele tá ca... Mano... Nevou! Nevou! Mano, não é prequel. Não é. Não é prequel. Que porra é essa? Sequel. Ela arrependeu o problema dela. Boa. Você entendeu? Sim. Entendeu? É, é doideira Kojima. Que ótimo. Isso é a base, você levantando um robô. É, isso é um tanque. É um tanque. É um tanque. Vem com a minha equipe, Sam. Vem conhecer a minha equipe, Sam. Sam tá peladão, né? É, Death Stranding deu certo, cara. Caralho, ele tá muito foda! Tá, tá. E começar um novo jornal. É. Puta merda! Olha lá, essa tristeza! O Troy Baker tá de volta! O Troy Baker de volta! Mas como? Como o Caveiroso. Mas o bom é esse eles... A private corporation. Caralho, foda, hein? Maluco editado por ele. É a Emily? É, parece a Emily. Mas deveríamos ter conectado. O que é isso? Maluco, eu tô louco. Eu tô louco, eu tô louco. 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 Causou umas loucuras, né? Causou umas loucuras, né? Nossa, foda. O Donny também. O Donny flitou ali também. Ai! Confirmando as pistas que haviam sido divulgadas. Nossa, foda, hein? Olha ele aí, o Homem. Olha ele aí, o Homem. O Homem. Que mais, hein? Não, e olha só, o nome do jogo é DS2, não é Death Stranding 2. Tenho certeza que vai ter alguma coisa aí. Tenho certeza. Eu também pensei isso.